Uma guerra na China que provocou um longo processo que um século depois iria alterar completamente a estrutura do país. Vamos falar um pouco mais sobre essa guerra? Então, deixe a sua ficar de curtir, se inscreva e vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre as duas guerras do ópio. Guerras essas que inauguraram um período que na história da China ficou conhecido como os 100 anos de humilhação e que culminaria com uma mudança completa na China, que foi a Revolução Comunista, a chegada dos comunistas ao poder. Mas vamos saber então como foi esse longo processo histórico que causou uma mudança tão profunda dentro da lógica desse país. No século XVIII, a China se encontrava sob a dinastia Manchu, que havia chegado ao poder no século XVII. A Inglaterra havia conquistado a região de Bengala, na Índia, e essa região era uma grande produtora de ópio. E com a produção de ópio nas suas mãos, a Inglaterra começou a exportar esse produto, e o que significa também exportar para a China. Ao longo do século XVIII, o consumo de ópio na China foi aumentando, e isso começou a provocar debates, debates muito parecidos com os que a gente tem nos tempos atuais sobre drogas, sobre qual seria o efeito, o impacto do consumo do ópio. E aí a gente tem argumentos como a destruição da moral, a perda do controle social, que o usuário ou o viciado em ópio se tornaria uma pessoa doente, uma pessoa que não conseguiria trabalhar, que perderia sua vida, que o consumo massivo de ópio iria fazer com que houvesse algum estado de anarquia, ou então de perda de produtividade. Esse comércio, ele equilibrou a balança comercial entre Inglaterra e China. A Inglaterra importava da China porcelana, seda e chá, e vendia ópio e essas linhas de comércio se equilibravam mutualmente. Mas havia algumas críticas com relação a essa presença do ópio, e uma primeira medida, um pouco tímida, que foi tomada pelo governo chinês para tentar conter um pouco essa entrada de ópio no país, foi em 1760, quando o governo chinês definiu que a Inglaterra poderia comercializar apenas através de um porto na região de Cantão. Ou seja, o comércio inglês se limitou a uma determinada região. E como funcionou então esse comércio do ópio? Ele era descarregado em Cantão, e de Cantão ele era levado para o restante do país. Na década de 1830, sob o imperador Guangdong, começou a aumentar um movimento criticando o ópio, querendo que o consumo de ópio passasse a ser proibido. Havia grupos que tinham toda essa preocupação social, que eu já comentei, mas existia um elemento econômico bastante significativo nisso tudo, e que nos mostra como que a globalização já funcionava em alguma escala nessa época, e teve uma influência política nos fatos que mudaram o destino da China. A principal moeda corrente dentro da China, e também que era muito utilizada para o pagamento dos autos oficiais e para a manutenção das suas forças armadas, era a prata. E a prata vinha principalmente das colônias europeias nas Américas. No começo do século XIX, a gente teve o processo de dependência dos países da América, e com isso a Europa parou de ter o controle sobre a produção de prata. E isso fez o quê? Fez com que a Europa tivesse uma menor quantidade de prata circulante, e isso acabou afetando o comércio entre Inglaterra e China. Como a Inglaterra já não tinha tanta prata para comprar, para importar produtos, isso provocou uma diferença na balança comercial, o que incomodou o governo chinês. E o que o governo chinês fez então para reduzir esse prejuízo foi atacar o comércio do ópio, foi proibir a importação de ópio para que houvesse um reestabelecimento do equilíbrio econômico. Em 1838, começou o primeiro ataque mais forte do governo chinês contra o ópio. O imperador enviou um burocrata chamado Lin Jexu para a região de Cantão com a incumbência de que ele combatesse todo o comércio de ópio na região, ou seja, iria na própria fonte de chegada de ópio para ali conter, eliminar, para que não fosse para o restante do país. O Lin Jexu era um burocrata incorruptível e era aquele perfil de pessoa que era extremamente dedicado às suas missões. Ele começou a combater o comércio do ópio com afinco. Ele começou a ameaçar de morte os comerciantes de ópio. Ele chegou a pegar cargas inteiras de ópio, jogar no mar e queimar. Começou a prender pessoas que comercializassem ópio. Ou seja, ele deu um verdadeiro choque de ordem na região de Cantão, proibindo o comércio. E isso acabou incomodando profundamente os ingleses. Um ponto curioso do Lin Jexu é que um século depois, quando os comunistas tomaram o poder na China, ele foi elevado a nível de herói nacional. Os comunistas utilizaram muito a simbologia do Lin Jexu, como se ele fosse o primeiro chinês a ter batido de frente com o imperialismo. Ele teria sido o primeiro nacionalista chinês que combateu a interferência externa na China. E isso fez o Partido Comunista crescer a aproveitar dessa simbologia, como se ele fosse um percursor de tudo aquilo que os comunistas queriam para o país. No parlamento inglês e na corte inglesa, começou a ser discutido que a China estava fazendo uma afronta contra a Inglaterra. Pegar o ópio, confiscar o ópio, eliminar e proibir o comércio inglês causou um forte incômodo para os ingleses. E com isso o parlamento decidiu que a Inglaterra iria entrar em guerra com a China para restabelecer o comércio que foi proibido. E com isso a Inglaterra mandou uma frota para atacar a região do Cantão e isso deu origem à primeira guerra do ópio. As tropas inglesas chegaram na região do Cantão, começou o ataque, e aqui a gente vai ter uma diferença muito significativa entre as forças armadas. As tropas inglesas tinham um armamento militar mais avançado, eram mais organizados e a esquadra inglesa também era superior à China. Então essa foi uma guerra em que houve muito mais mortos chineses do que ingleses e houve muita pouca capacidade de defesa por parte da China. A Inglaterra começou a colocar a sua superioridade, começou a ocupar regiões do Cantão e essa guerra se estendeu por dois anos. O governo chinês teve uma forte recusa em admitir que estava perdendo. Muitos generais que estavam à frente da defesa chinesa acabaram sendo presos por traição porque o imperador entendia que a única forma da China perder uma guerra era por traição. Ele não concebia que o exército chinês pudesse ser inferior a algum outro. Então, em 1842, a gente vai ter o armistício e a assinatura do Tratado de Nanquim. Nesse Tratado de Nanquim, a China se comprometeu a indenizar os ingleses pela perda das cargas de ópio que o Linde Exu confiscou, também abriu o comércio da Inglaterra para alguns outros portos além de Cantão. Esse acordo não legalizou o ópio, mas havia uma espécie de compromisso para que não houvesse o combate. Ou seja, o acordo normalizou o contrabando. Ele permitiu que os ingleses entrassem nesses portos, vendessem o ópio, mas isso tudo não estaria dentro de uma determinada legalidade. A situação de paz se manteve mais ou menos até o ano de 1856. Nessa época, a China estava lidando com uma forte revolta interna e acabou que mudou a lógica que havia sido acordada no acordo de Nanquim. O governo chinês novamente começou a proibir, a combater o comércio de ópio e, obviamente, isso incomodou aos ingleses. Os ingleses, então, em 1856, novamente começaram o ataque contra a China, mas dessa vez contando também com uma aliança da França. Dessa vez, o combate, o ataque inglês foi um pouco mais profundo. Eles não atacaram apenas a região do Cantão, que fica ali no sudeste da China, mas foram também mais ao norte, com a intenção de chegar até a capital Pequim. Um dos pontos mais marcantes da Segunda Guerra do Ópio foi a tomada do Palácio de Verão do Imperador. Era um palácio muito suntuoso, repleto de relíquias que os ingleses invadiram, saquearam, levaram para a Inglaterra todas as relíquias que estavam lá dentro e atearam fogo no palácio como uma forma de mostrar a sua soberania. Diante de toda a força inglesa, em 1860, a China, então, teve que assinar um novo acordo de paz. Dessa vez, a China teve que abrir o seu comércio para os ingleses, teve que tirar todas as barreiras comerciais que existiam contra os ingleses. O ópio passou a ser legalizado, dessa vez parou de haver proibições ao consumo do ópio e também foi estabelecido que missionários cristãos poderiam entrar no país. Essa era uma causa bastante forte dentro da Inglaterra por parte dos movimentos cristãos, em especial dos anglicanos. O governo chinês impedia a entrada de missionários cristãos e nessa Segunda Guerra do Ópio, um dos pontos que foi acordado era que os missionários poderiam entrar na China, poderiam estabelecer igrejas, converter e etc. A Guerra do Ópio iniciou em 1840 um processo que é chamado de 100 anos de humilhação. Começou com esse ataque da Inglaterra, depois veio a Segunda Guerra do Ópio, viria mais à frente a Guerra dos Boxers, haveria também, no final do século XX, a Guerra Sino, japonesa, na qual o Japão invadiu Taiwan e também, durante a Segunda Guerra Mundial, a China foi invadida pelo Japão, que ocupou a região da Manchúria. Assim, existe todo um longo período de tempo em que a China ficou subalterna a países estrangeiros, desde ingleses impondo o comércio do ópio até japoneses tomando regiões que eram pertencentes a eles. Um dos pontos que a historiografia, posteriormente, veio a levantar é que a Guerra do Ópio foi o primeiro ponto para a formação do nacionalismo chinês. Todo esse longo período de humilhação fez com que o chinês, aos poucos, fosse criando uma autoestima de si mesmo, uma revolta, um senso de combater toda essa humilhação. E no final do século XIX mesmo, já começaram vários autores a escrever, a desenvolver teses referentes ao nacionalismo chinês. Esse nacionalismo chinês deu origem, primeiro, ao Kuomintang, que a gente poderia colocar como um grupo republicano que queria derrubar o império, de fato, conseguiu derrubar, mas o Kuomintang, pouco tempo depois, entrou em guerra com os comunistas. Os comunistas venceram e instalaram a ditadura no país. Ou seja, a Guerra do Ópio foi o primeiro passo para um processo de humilhação que causou um nacionalismo e esse nacionalismo levou ao surgimento de várias ideias. Ideias de modernização, ideias de derrubar um império arcaico, ideias de criar um governo republicano e também ideias referentes a um movimento comunista que foi o que, de fato, prevaleceu. E o Partido Comunista Chinês tem, entre as suas premissas, o nacionalismo. Nacionalismo esse que havia surgido um século atrás. Então, dessa forma, a gente consegue enxergar como foi empurrada a primeira peça de um dominó em 1840 que veio a causar uma grande mudança na China em 1949 que, até os dias de hoje, faz com que a China se torne uma das maiores potências econômicas do mundo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.